Vamos lá galera, tinta já batida, um rolinho de espuma, pode ser um rolinho de lã, pode ser um rolo maior Só como aqui é uma área pequena, eu vou nesse rolinho na manhã do gato aqui tranquilo, devagar e pressa Pintura, é capricho, é ser caprichoso para que fique tudo dentro do padrão É uma cor preta, a gente precisa de duas de mão, mas olha a primeira de mão o que que já faz Uma de mão só Denis, eu não queria as juntas, essas juntas aqui eu queria matar Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos, para mais um vídeo daquele, este é daquele jeitão Foguetão, o vídeo de hoje galera, é para você que tem aquele banheiro bem escuro, ou cozinha, ou quarto, enfim Aonde você acha que está escuro, mas hoje você não está podendo quebrar o teu piso Mas você queria dar uma repaginada, principalmente para final do ano e por se tratar de um ambiente escuro Então hoje o WDC vai trazer uma solução para você, fácil, rápido e barato Porque aqui o custo é zero, porque aqui o custo é gratuito para vocês Barato, porque se eu fosse quebrar tudo isso aqui para repaginar, eu ia gastar uma grana muito preta E com... Esse banheirinho aqui Duas horinhas de trabalho, eu vou repaginar isso aqui e deixar lindo Cor cada um, faça a sua No nosso caso aqui a gente quer clarear Se no teu caso o teu é claro e você quiser escurecer, você muda só a tonalidade do produto que eu vou estar apresentando para vocês Então primeiramente o que você tem que fazer? Você está vendo que o azulejo está com resquício aqui de mão, de gordura, etc Eu pego um pano limpo, tá? Se o teu for área de boxe aí e tiver gordura do corpo é bom lavar Álcool, tá? E a gente limpa, tá vendo? Para tirar o resquício de gordura que está para o produto poder aderir bem aqui em cima Então eu limpo, isola toda a parte onde você não quer que o produto aja Tá vendo aqui, ó, no boxe, é branco, eu isolei O forro, né, é branco, eu isolei E as partes que eu não quero, igual a pedra aqui, ó Eu isolei, etc, etc Então está tudo isolado, fala mozão Vamos mostrar, né, qual é o ambiente, né? É, olha aí, é um banheiro, tá vendo galera? Ó, pera aí, estão me movimentando Olha aí Nós vamos fazer piso, parede, vamos dar uma repaginada total aqui Para vocês verem o antes e o depois Isso aqui ele é todo preto, todo escuro, entendeu? E a gente quer clarear Então vai ficar o que, mozão? Coisa linda Então, ó, vou limpar, vou fazer essa sepsia aqui de tirar a gordura, a poeira, tá vendo? Principalmente aqui embaixo, olha aqui, ó, conta a poeira até A gente não pode ficar o produto em cima de poeira, tá bom? Então vou fazer essa limpeza e vou mostrar como é que nós vamos repaginar com produto rápido e fácil para vocês Vamos lá, galera, isolado tudo, feito a limpeza, né, do piso E o que que você vai aplicar, Denis? Eu vou te apresentar esse produto aqui, ó Ela é Elastamente Retrofit Zero Obra, tá? É uma manta líquida transparente em cores Eu vou te falar que ela serve para uso interno e externo E se você me perguntar assim, posso usar na área do box? Sem nenhum tipo de problema você pode usar na área do box E ela também é ideal para ambientes como banheiros, sacadas, lajes, garagem, isso mesmo Garage, piscina e etc, tá? Aplicado sobre porcelanato, piso, azulejo, cerâmica, madeira e etc Então isso aqui é uma tinta PU muito poderosa Ela é um produto bicomponente, tá? Que vem o componente A e vem o componente B, que é o endurecedor Então para fazer esse trabalho aqui, eu vou utilizar aproximadamente 1kg Para cada 100g desse produto, você utiliza 18g do endurecedor Já que eu vou utilizar 1kg, eu vou botar 180g de endurecedor Então o produto já vem pronto para uso, tá, galera? Basta a gente botar ele aqui na nossa balança, né? É bom você ter uma balancinha de precisão aí, ó Zera sempre a tara, né? Para tirar todo o peso, para estar bem zerado, ó E aqui a gente faz o que? Aplica o produto Isso aqui é uma cor creme escocês, tá bom, galera? É uma cor bem top de linha E ela tem outras cores Preta, branca, incolor, etc e etc, tá? Ó, vou botar todo o meu produto Eu já utilizei esse produto várias vezes, tá, galera? Se vocês perceberem no meu canal Tem vários tipos de superfície que a gente aplica esse produto Vai dar 1kg certinho aqui, ó Ó, que delícia Ó, todo o produto aqui Agora o que que eu faço? Não vou nem cortar o vídeo para vocês verem Vou só botar o componente B aqui Para vocês poderem estar vendo E para mim poder estar mostrando para vocês como é que fica, tá? Ó, tá vendo? Como é que o produto lacra bem Então agora eu vou entrar com 180 gramas, tá? Ó Ó lá, belezinha, ó Filma aqui, mozinha Como eu tinha passado um pouquinho de 1kg, eu passei um pouquinho do endurecedor, tá vendo? Deu 1kg 189 Então 1kg e 90 para usar todo o produto E agora o que que eu vou fazer? Mistura, tá? Mistura aqui de 3 a 4 minutos A mistura é bem homogênea Pega uma palhetinha e mistura bem Ou a maquinazinha bate Que você vai ter uma mistura perfeita Aqui vocês vão ver eu suando um pouco Porque o banheiro é bem pequenininho E é bem calorento Então, ó Dá like aí para fortalecer o WDC Que eu vou te ensinar a renovar seu banheiro Sem dar uma marretada Sem quebrar nada Fácil e rápido Com 2 horas de trabalho Você vai repaginar sua casa aí Qualquer área que você quiser, beleza? Tá, tô batendo, tá vendo? Com a palhetinha Você vai encontrar esse produto no site www.escutoveio.com, tá? E na descrição do vídeo eu vou deixar um link Com cupom de desconto E para você entrar na loja virtual Para poder estar adquirindo O tempo de secagem desse produto é Entre demãos 2 horas, tá? Entre demãos Cura total desse produto 72 horas, tá bom? E a resistência mecânica dele 7 dias E 24 horas depois você já pode estar pisando Creio que se for calor igual no Rio de Janeiro Com 6, 8 horas E você já pode estar pisando Mas a cura total é 72 horas E para resistência mecânica É 7 dias, tá? Para o verniz PU ficar com a dureza dele Então um produto bem top de linha, tá bom? Tô misturando aqui Vou bater Eu não faço grandes proporções Por quê? Esse produto depois de catalisado Ele começa a agir para secar, tá bom? Então vamos supor que você tenha uma área bem grandona E vai levar ali 3 horas para fazer essa área E você bater o produto todo Quando você estiver quase finalizando Você vai estar perdendo o produto Então faça sempre de 2 em 2 kg De 1 em 1 kg Você vai ter aproximadamente aí Uma hora para manipular o produto Uma hora e 20 no máximo Depois disso ele começa a entrar em tempo de cura E começa a endurecer Ainda mais confinado Uma grande quantidade Beleza? Então eu vou bater aí na sequência Já mostro pintando para vocês Vamos lá galera Tinta já batida, tá? Um rolinho de espuma Pode ser um rolinho de lã Pode ser um rolo maior, tá? Só como aqui é uma área pequena, tá? Eu vou nesse rolinho na manhã do gato aqui Tranquilo, devagar e pressa Pintura É capricho, tá? É ser caprichoso Para que fique tudo dentro do padrão, ó É uma cor preta, tá? A gente precisa de 2 de mão Mas olha a primeira de mão O que que já faz, ó Uma de mão só Denis, eu não queria as juntas Essas juntas aqui, ó Eu queria matar E você entra com a massa epóxi Ou com a massa acrílica Primeiro mata essas juntas Para você ter algo monolítico, tá? Aqui nós só estamos clareando o banheiro Tá bom? Ó Olha como é que é bem fácil Como eu falei, ó Está tudo isolado, tá? Para que a gente não venha Ter nenhum tipo de problema E sujar Uma vez essa tinta seca Para tirar Só um Deus nos acuda, tá? Então Ela é uma tinta de grande resistência Então isola tudo bonitinho aí Para vocês não terem Nenhum tipo de prejuízo, tá? Aonde não está isolado aqui É onde eu vou fazer, tá bom? E aonde está isolado É onde eu não quero que a tinta pegue Tá bom? Então aqui a gente vai bem nos cantinhos Para que pegue bem E está vendo? Sem nenhum tipo de dificuldade nenhuma A dificuldade é que zero Até a mozão se ela quiser vir aqui e fazer Ela consegue Então a mulherada aí consegue fazer tranquilo, ó Enquanto eu estou conversando com vocês Olha o tanto que eu já pintei, ó Está vendo? Fácil? Fácil? Fácil Ó Claro que é a primeira demão A primeira demão Você não esquenta a cabeça Em tentar cobrir Que você não vai conseguir É a primeira demão da tinta Toda tinta é assim, tá? Então a primeira demão Ela queima Que a gente está fazendo E acabando com preto A segunda demão É que vai uniformizar E realmente cobrir O que a gente Pretende E no nosso caso aqui A gente vai clarear esse banheiro Que é um banheiro muito escuro, né? Um banheiro todo preto Só com um teto branco Então acaba que mesmo Com a boa iluminação Continua escuro E depois dessa pintura aqui Ele vai ficar bem clarinho Beleza? Então eu vou dar uma adiantada aqui Nessa primeira demão Quando eu vim para a parte do chão Eu mostro para vocês E daqui a pouco eu volto Olha aí, galera Como é que já ficou bem claro, tá? Estou partindo para a segunda demão Olha aqui, ó Onde a primeira não cobri totalmente, né? Tem algumas partes que ainda não cobriu Outras eu já comecei na segunda Olha isso, cara Olha que surreal Bem facinho, tá? Ó Duas horas depois A gente já consegue vir aqui E fazer a segunda demão, ó Ó Olha isso, cara Olha Cadê aquele piso preto, né, mozão? Estava escurecendo todo o banheiro, ó Olha isso Dá para ver aqui pela filmagem, Zé Como clareou Clareou, né? Clareou bastante, ó Isso é só a parede Depois que eu pegar o piso Para baixo aqui Eu ainda não dei segunda demão, tá? Só dei nesse e nesse ali, ó Tá vendo? Então para baixo Eu vou começar a vir na segunda Olha esse piso aqui, ó Que está mostrando A parte preta embaixo Da primeira Olha a segunda demão O que que ocorre A gente elimina totalmente, tá? Ó Olha isso Ó Dá uma atenção nas juntas aí, né? Ó Três Top, né? E se você tiver havendo algum tipo de manchinha É tempo de secagem De um lugar para o outro, tá bom? Então depois ela Toda ela se iguala E vai ficar essa cor creme aí Bem linda Então eu vou fazer isso E agora eu só volto Quando eu estiver no chão Tá bom, galera? Ó Vou pegar no chão agora, tá bom? Peguei nas paredes Agora no chãozinho Mesmo processo, tá? Duas demãos com intervalo de secagem De duas horas Se você pegar de manhã bem cedo E o tempo estiver ajudando bem firme Você consegue finalizar até no mesmo dia, tá? Lembrando que é bom aguardar entre oito E vinte e quatro horas, tá? Para poder estar pisando, tá bom, galera? A gente fala de oito a vinte e quatro horas Porque depende do tempo Tem tempo que é mais quente Tem regiões que o tempo é mais úmido Então demora um pouquinho mais, tá bom? Mas olha como é que é fácil, cara Com um rolinho pequeno Eu não quis utilizar rolinho grande aqui Por quê? Até mesmo para mim não me sujar muito as paredes Para a gente ter um recorte mais tranquilinho Mas olha aqui, ó Que beleza, tá vendo? Bem levemente, ó A gente vai fazendo Mesmo processo que eu vou fazer agora Tá vendo? E sempre Pega de dentro para fora, tá? Para a porta Porque um exemplo Se eu começo de lá para cá Depois eu fico preso Eu não saio do banheiro Entendeu? Então se liga nisso aí Que às vezes as pessoas se entolgam e se esquecem Começam a pintar de lá para cá Depois como é que você sai? Você não sai Então sempre pinta para a parte que você vai sair Finalizar na parte que você vai sair No caso eu vou finalizar lá na porta, tá bom? Então, ó Vou dar a primeira demão aqui Secando A gente dá a segunda Então vou adiantar, ó Rejunte Passe bem dentro do rejunte Que é para tirar Aqui no caso o rejunte é preto, tá? Então aqui a gente está passando Se caso o rejunte for muito alto E estiver te atrapalhando Primeiro vem com um pincel Passando para que não te atrapalhe Aqui no caso está dando para mim fazer assim, ó Tá vendo? Então depois a gente vem e corrige Então vou adiantar essa primeira demão aí E já volto Finalização do trabalho, galera Olha o espetáculo que ficou O banheiro aqui nós temos pouco espaço, tá bom? Mas a mozão está mostrando para vocês aí Com requinte de detalhe Como é que ficou lindo, né? A transformação e a claridade que pegou, né? Agora o banheiro ficou bem clarinho Super, super, super coisa linda E top, top, top demais Olha aí Mozão é fera demais Mozão está Está bem ferona mesmo Na filmagem aí, ó Agora Vou dar requinte de detalhe para vocês Em outro ângulo daqui de dentro, ó Olha isso, cara Olha o piso, tá vendo? E olha, piso com parede, ó Olha a claridade que pegou, tá vendo? Ficou bem top de linha É porque nós temos pouco espaço Mas tá vendo? Acabamento perfeito, ó Olha o brilho que está A parede já secou, né? Porque foi a primeira que nós fizemos E o piso ainda está um pouquinho puxo Mas como dá para me passar de uma área para a outra Eu consegui entrar aqui para estar mostrando para vocês Olha o brilho, cara Olha isso, tá vendo? Bem top de linha mesmo, ó Esse brilho permanece, tá? E ele criou a resistência mecânica bem top Depois que secar totalmente aqui, ó Quem chegar aqui nunca vai achar que isso é uma pintura, né? Vai achar que isso é um piso creme mesmo Que é a cor do piso mesmo Até pelo acabamento que traz, ó Olha isso Eu amei, cara Olha lá de baixo Tudo bem feito, tá, galera? Recorte perfeito, ó Tudo top de linha Onde vocês estão vendo a parte mais escura É a sombra do varo Que está fazendo, ó Igual lá atrás é a sombra E depois que secar tudo A gente vai botar os aparelhos no lugar, né? O porta-toalha E vai ficar top Desde já agradeço, tá, galera? Like no canal Compartilhe o vídeo Se inscrevam E essa é uma forma de você estar me ajudando, tá? E esse banheiro Que é um banheiro preto E muito escuro E agora ficou um banheiro bem clarinho Clarinho, clarinho Ficou o que, mozão? Muito linda Valeu, galera Não esqueça de dar o like Compartilhar o vídeo E se inscrever no canal, hein? Não esqueça de dar o like Olha o like porque eu vou mostrar o like A gente esqueça de dar o like E aí E aí Obrigado.